Olá, vamos tratar hoje sobre o uso do IFE, esse que é um tema meio polêmico aí, quando a gente pensa em nova reformatografia, nova reformatográfica, perdão, e nova reformatográfica essa que já foi incorporada aí para os grandes jornais, nos textos que são produzidos, em revistas, ou seja, quando a gente pensa a questão corporativa, o mundo do trabalho, e eu trouxe uma frase para a gente pensar um pouquinho esse uso do IFE, será que eu devo usar, será que eu não devo, veja o seguinte exemplo, foi um grande malentendido, foi um grande malentendido, essa frase ela está grafada junto e sem o IFEM, mas ela não está de acordo com a nova reformatográfica, por quê? Veja, mal, com sentido de insuficientemente, de insuficiência, liga-se com o IFEM a outra palavra cuja primeira letra seja vogal ou L, então sendo vogal o segundo elemento, ou começando com a H, e o mal, que é passar a ideia de insuficiência, você vai colocar o IFEM, veja alguns exemplos, mal, acabado, ou seja, foi acabado de maneira insuficiente, a gente não chegou a termo, não é? Mal educado, o cara, ele não é suficientemente educado, então ele é mal educado, mal entendido, mal intencionado, mal ouvido, mal humorado, né? A gente sempre encontra alguém que está mal humorado por aí, todas essas palavras, elas têm o IFEM, você tem que colocar o IFEM segundo a nova reformatográfica, tá? Nos demais casos, por exemplo, mal cheiroso, mal disposto, mal feito, mal passado, mal sucedido, mal resolvido, a gente, acredite se quiser, grafa tudo junto, tá bom? Fica aí essa dica sobre o uso do IFEM e até a próxima!